Quase 30 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A droga estava escondida no fundo falso de um carro parado durante a fiscalização. O motorista repassou informações confusas e isso levantou as suspeitas da equipe. Os policiais chamaram o apoio e encontraram os quase 30 quilos de cocaína avaliados em 2 milhões de reais. O motorista de 41 anos e a passageira de 22 foram presos. Eles disseram que pegaram a droga em São Vicente, São Paulo e levariam para o litoral, para Paranaguá.